Bem-vindos ao Esporte na Área desta quinta-feira aqui na TV Assembleia. Pelo estadual Sub-20, Rivea e Parmaíba se enfrentaram no estádio Albertão. A gente confere agora como foi. O galo Sub-20 começou a partida com tudo. No primeiro minuto, o tricolor já mandava a primeira bola na trave. E aí já viu, né? Não demorou muito para o River abrir o placar. Aos 11 minutos, Clayton, no meio de dois, recebeu bom passe e desperdiçou 1x0. O segundo quase veio nesse cruzamento para o Matheus Lima, mas ele não dominou. A vaga parnaibana estava atenta nessa jogada. Mas o segundo já estava se desenhando e aos 18 minutos, numa jogada bem trabalhada, o atacante Silvio encobriu o goleiro e deu um toquinho para novamente Matheus Lima ampliar. 2x0. Logo depois, o terceiro, para começar a dar contornos de goleada. E foi novamente dele, Matheus Lima. Agora 3x0 no Albertão. O camisa 9, tricolor, estava inspirado. Olha aí o quarto gol dele, mas não valeu. O juiz havia anotado o impedimento. Bem mais ofensivo, o Galo frequentava mais a grande área do Tubarão. Numa dessas descidas, pênalti para o River. E o placar que já estava favorável às crias do Galo ficou melhor, quando o Manuel cobrou e converteu. Batida indefensável para o goleirão Luiz Fernando. Anota aí que é 4x0 ainda no primeiro tempo. Aí começou a reação azulina. No último minuto do primeiro tempo, o Alisson cabeceou e diminuiu. Agora 4x1. Veio a segunda etapa e o Parnaíba não se rendeu ao placar elástico do Galo. Pelo contrário, foi para a China. E diminuiu após esse lance. A bola que foi na trave voltou nos pés de Jefferson GG, que não desperdiçou. Agora no placar, River 4, Parnaíba 2. O Parnaíba se animou de vez e foi para o ataque. Nessa descida do Romarinho, ele foi derrubado na área. E tudo o que o Tubarão mais queria, aconteceu. Um pênalti. Na cobrança, bola para o lado, goleiro para o outro. Não perde a conta não. Agora River 4, Parnaíba 3. Daí então, o jogo começou a ganhar contornos dramáticos, com o Parnaíba querendo empatar e o River manter a vantagem. Tanto que o Galo mandou essa bola na trave. E quase marca um golaço com essa tentativa do Fabrício, de encobrir o Luiz Fernandes. Mas o goleiro estava atento. A pressão riverina deu certo. Aos 27 minutos, o ataque tricolor chegou ao quinto gol. Essa bola foi no cantinho. Alívio para a galera tricolor, hein? 5 a 3. Alívio, que ficou ainda maior, quando o juiz marcou pênalti nessa jogada. Para ir bater a penalidade, o Manuel, o mesmo que converteu no primeiro tempo. E dessa vez, ele manteve a escrita e marcou de novo. 6 a 3. Já nos minutos finais da partida, outro pênalti para o Galo. E adivinha quem foi para a cobrança? Ele novamente, o Manuel, que bateu firme, com segurança de profissional. 7 a 3. E você pensa que acabou? Teve ainda o oitavo gol. Isso mesmo. Novamente com o Matheus Lima, que chutou colocado. Sem chances para o goleiro Luiz Fernando. E agora sim, para a carta final. River 8. Parnaíba 3. A goleada maiúscula do tricolor, com 3 gols de Matheus Lima e 3 de Manuel. Estou muito feliz pelos 3 gols. Mas o que me deixa mais alegre é o desempenho da equipe, né? Por ter lutado até o final, por não desistir, né? A gente sabia que seria difícil fazer 8 gols e não tomar nenhum. Infelizmente, tomamos 3 gols, mas a gente sabe que ainda tem uma luz no final do túnel, né? Estava precisando muito de gol para fechar o saldo. Fizemos o total de gol possível que podemos. Mas, infelizmente, tivemos, sofrimos 3 gols e não era o que a gente desejava. E a arbitragem também não ajudou muito a gente. Sabemos que ia ser assim sempre, porque os últimos 3 jogos foram assim. Agora é levantar a cabeça e ter fé para dar certo e a gente conseguir essa classificação. Infelizmente, não deu ainda para tirar a diferença que o Picos tem em saldo de gols. Mas, como eu falo, o primeiro objetivo era vencer o jogo. Conseguimos vencer. Fizemos até 9 gols, mas também sofremos 3. Ficamos com saldo de 6. Com os 4 que a gente tem, só dá 10. E a gente está no saldo de 2 em relação ao Picos. Agora é secar o adversário, estar na torcida para que, se porventura, o Fluminense possa ganhar a partida. E, quem sabe, futebol tudo pode acontecer. É, ontem eu falei justamente dessa situação do River, né? Que precisava ganhar de pelo menos 8 gols de diferença. Acabou fazendo muitos gols, né? Uma goleada de 8 a 3. Mas, por conta desses 3 gols aí que levou, acabou continuando na terceira colocação. E, agora, espera o resultado da última partida entre Fluminense e Picos. Fluminense que já está classificado. Picos, segundo colocado, que tem a mesma pontuação do River, 10 pontos. Mas, está com um saldo de gol bastante positivo. Então, o River fica aí nessa torcida para que o Picos acabe perdendo, né? Para o Fluminense. De uma goleada também, que possa diminuir aí o saldo de gols. Na sequência dessa partida, tivemos o confronto entre Coriçabá e Ferroviário. Duas equipes que já não tinham chances dentro da tabela, né? Não tem chances, na verdade. O Cori acabou vencendo por 3 a 2, né? E, como disse, já não tinha mais nenhuma chance de classificação. Agora, a gente vai falar de autos na Série C. Porque o time se prepara para mais um confronto na competição. O pensamento segue na busca pelos pontos perdidos no início do torneio. Faltando apenas 3 rodadas para o fim da fase de grupos, o time da Terra da Manga segue firme em preparação. De olho em mais um importante desafio, as palavras de ordem na equipe Alve Verde são atenção e concentração. Tudo para conseguir pontuar novamente fora de casa. Já que, para vencer, o comandante da equipe sabe que é preciso focar nos detalhes. Pontoar é importante. Melhor ainda se vier vitória novamente, né? Mais uma vitória fora de casa. Para a gente recuperar aqueles 6 pontos perdidos dentro aqui de Terezina. Eu ainda não estava, mas o autos perdeu duas partidas dentro de casa. Uma contra o Botafogo e outra contra o Atlético Cearense. E a gente precisa buscar esses 6 pontos fora de casa. Três nós conquistamos contra o Remo. Vamos tentar agora, contra o Confiança, recuperar esses 6 pontos que foram perdidos dentro de casa. Atualmente na tabela, o Jacaré está na 12ª posição com 21 pontos. E olha só, dois pontos apenas separam a equipe da zona de classificação. E é diante do Confiança que o autos busca reescrever sua própria história dentro da Série C. A gente sabe que é um campeonato muito difícil, que os jogos são equilibrados, se decide nos detalhes. O campinense poderia ter muito bem conquistado um resultado melhor aqui dentro da nossa casa. Se aquelas bolas que bateram na trave e tivessem entrado. Mas a gente sabe que o C não... O C não resolve nada, né? O que resolve realmente é marcar os gols, vencer a partida e aí o mérito é de quem conseguiu atingir o objetivo, que era fazer o gol. E por isso nós saímos com a vitória no último jogo. Eu poderia improvisar o Viana na lateral esquerda, que atualmente está numa condição melhor, fisicamente falando. Mas eu não tenho o hábito de improvisar jogador. Joga cada um dentro das suas limitações, dentro daquilo que ele consegue realizar. A oportunidade é do Danilo, ele é o substituto imediato do Jason, independente se ele vai suportar 45 minutos, 50 ou o jogo todo. A gente sabe dessa situação e nós temos daí sim um improviso na lateral esquerda, caso o Danilo não consiga realizar uma partida com a intensidade que precisa durante todo o tempo. Para esse jogo, o Autos conta com o retorno de Danilo Silva depois de lesão muscular. E mesmo com uma semana curta de trabalhos, o lateral sonha com a possibilidade real de classificação. E fala da expectativa com a partida. Passei um tempo a mais do que era previsto, mas a gente vem trabalhando já da semana passada. Sabia que tinha a possibilidade de jogar esse jogo e acabou que o Jason tomou o terceiro cartão. Mas a gente está preparado. não sei se vou aguentar os 90 minutos, mas vou dar o meu máximo até o que eu puder. Jogando em casa ou fora, a gente sempre vai buscar a vitória. A gente sabe que é um jogo difícil, a gente também precisa da vitória, mas a gente também está com foco no G8 e com a vitória lá. Com o jogo em casa, a gente consegue entrar no G8 sem precisar de ninguém. A gente tem um grupo muito bom, a gente sabe que quem entra e quem sai vai estar fazendo um bom papel e que a gente consiga lá fazer um bom jogo no sábado e trazer essa vitória de lá. É isso, o Esporte na Área fica por aqui. Voltamos com mais novidades amanhã. Até lá!